Fez para estar realizando essa competição, porque essa competição era um sonho do presidente Adriano Aro e hoje já não é um sonho, hoje é uma realidade e já faz parte do calendário da federação para todas as edições. Catito, muito obrigado, bom restante de final de semana e que tenhamos 10, 100 campeonatos mineiros amaturos. É, com certeza. E o mais importante hoje, que nós não podemos deixar de ressaltar, é o comportamento das duas equipes, né? O fair play que houve também, a gente sabe que quando chega na final, chegam duas equipes. E dessas duas equipes só vai sair uma, mas o mais importante é que o Pedra Branca sobrevalorizar a vitória do Vasco. Então, eu acho que quem ganha com tudo isso é o futebol amador e nessa noite aqui, veio o futebol amador mostrar o outro lado que o futebol amador tem, que é o lado da compreensão, é o lado do senso esportivo e acima de tudo do fair play. O fair play não pode ter só dentro de campo, ele tem que vir das arquibancadas também. Então, um abraço a todos, uma boa noite a todos os ouvintes e que nós tenhamos aí um domingo com muita paz e muita saúde e um bom jogo pro Brasil, né? Nós somos brasileiros e nós não podemos deixar de dizer que vamos estar ansiosos aí pra esse jogo de amanhã. Um abraço a todos. Delo Lima! Delo! Sim, Rubens! Ao lado ali do Hernani Bolero, presidente da Liga de Sabará. Ao seu lado aqui, voltando aqui, ao lado do Hernani aqui, ó. Lando do Carmo aí, Bolero, um dos melhores esportistas aqui de Minas Gerais, um dos melhores presidentes de Liga aí. Bolero sempre dedicado ao futebol aí da região aqui de Sabará. Olha, Rubens, então você diz e a gente atende aqui de baixo, aonde a gente pede licença, porque tá numa conversa muito boa. Olha, nosso amigo Bolero. Bolero, primeiro, a satisfação da Rádio Imperatriz em vê-lo aqui no Estádio Independência.